Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, só queria passar aqui pra vocês 3 avisos rápidos. Primeiramente que você entre no grupo do Roblox do canal, fora o fato de você comprar as skins e tá ajudando o canal, só de você ser membro você já participa de futuros sorteios, mas isso fica entre nós, tá? Segundamente que você entre no Discord do canal, fora o fato de a gente ter jogos e RPGs criados pelos próprios moderadores incríveis lá do Discord, você também fica por dentro de todas as novidades dos jogos que eu trago aqui pro canal, Bloxfruit, Demonfall e assim por diante, ok? E terceiro, mas nem por isso menos importante, lembra de seguir lá no site rostinho, a gente tá fazendo live lá direto, e só lembrando que todos os cortes dessa live saem lá no canal secundário, react e assim por diante, então lembra de seguir os dois lá. Agora, bora pro vídeo que eu já enrolei demais, bora lá. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E ando aqui pra mais um vídeo no canal, no vídeo hoje, pessoal, estamos aqui no Project Slays, porque hoje eu vou tá derrotando todos os chefes barra bosses aqui, até então disponíveis no game, e tudo isso com a respiração da água, ficou curioso? Então bora que o vídeo hoje tá muito bom, bora lá. Bom, pessoal, eu queria começar esse vídeo primeiramente, só pedindo que por favor compartilhe esse vídeo o máximo possível, pra quem não tá entendendo, ontem ele saiu no canal, só que eu acabei tirando ele do ar, porque faltava uma coisa ou outra, tá? E como o vídeo tava incompleto, eu decidi retirar e reeditar ele em si, né? Então eu acabei pegando, reeditei ele tudinho, e ele tá aqui pra vocês, ok? Então eu peço apenas isso. Ah, pessoal, e só lembrando que esse vídeo não é um guia, tá? Então, obviamente, a gente vai ter, eu vou passar algumas dicas ao decorrer do vídeo, mas não vai ser um guia completo, tá? Então, óbvio, o intuito principal do vídeo é o entretenimento, mas vai ter algumas dicas importantes, eu recomendo que vocês vejam até o final. E também, obviamente, só avisando, pessoal, que o Hand Demon não tá incluído aqui nesse vídeo. Isso porque o Hand Demon não faz sentido você ganhar ele no XU, então não tem táticas tão elaboradas pra você enfrentar ele. Eu não lembro se eu falei isso no vídeo, mas só ressaltando isso, tá? Por que, gente, eu falei isso? Eu não vou ganhar o Hand Demon no XU, eu vou perder pra ele, é muito difícil, e tudo depende de uma certa sorte, depende também do que ele vai acabar soltando na gente, porque ele pode acabar deixando a gente, cara, sem oportunidade alguma de montar combi, então acaba que não vale a pena, tá? Então, obviamente, se você quiser retirar ali o Serpente d'Água, ou você usa alguma das táticas que eu já utilizei no canal, mas só deixando claro, mas o restante dos chefes, todos que estão no game, eu vou estar trazendo aqui nesse vídeo, ok? Deixando isso claro, pessoal, muito obrigado, e agora fiquem com o vídeo. Ah, e obviamente, pessoal, se vocês quiserem ajudar o canal, lembra de deixar o seu like, compartilha esse vídeo para todos os amigos, comenta alguma coisa aí, se você sabe uma tática melhor pra certo boss, pode aí comentar e me corrigir aí, que eu vou estar agradecendo demais, e comenta alguma coisa aí, por favor, tá? Não sei comentar, comenta a hashtag GG, tá? Te ajuda pra caramba, e se você for não, seja muito bem-vindo, considera se inscrever e ativar o sininho, que direto tem vídeo de Project Slayers aqui no canal. Tamo junto, agora bora. Ah, uma coisa que eu não comentei no começo, pessoal, mas que eu vou utilizar nesse vídeo também, como eu tenho certeza que uma pessoa ou outra vai falar, ah, a katana da Shinobu, se tu utilizar, vai ser um pouco roubado, eu não vou estar utilizando ela nesse vídeo, tá? Mas também, se você quiser utilizar aí, mas hoje vai estar utilizando a katana do Gilton Miyoka, tá? Então, pra quem quiser utilizar, acho que não bem melhor, tá? Mas como eu tenho certeza que vai ter gente reclamando, eu vou utilizar essa daqui, ok, rapaziada? Outra coisa que a vontade de armarvel vai ser utilizada, porque, mano, se alguém reclamar da vontade de armarvel, eu, por favor, cara, na moral, vai repensar aí, porque, mano, aquela parada é muito extra, mas vocês vão ver combos tão bons que nem precisa dela, tá? Só deixando claro isso aí. Agora, bora pro Zoco aqui, que vai ser o nosso primeiro inimigo. Uma coisa que eu vou utilizar também nesse vídeo, que eu acho que até recomendo que vocês ativem aí, principalmente quem for do PC, eu não sei se é assim no mobile, mas se eu funcionar assim também passa, tá? Que eu ativei, no caso, o Corra, tá? Que eu deixei ativado, porque toda vez que eu for correr, eu não preciso toda vez ficar apertando aqui o Shift, tá? Então, eu não vou ter que ficar apertando aqui Shift pra me ficar correndo, até porque toda vez que eu for fazer um combo, eu tenho que apertar de novo o Shift, tem um Codal, é bem chato. Então, eu ativo isso aqui, pra na hora que eu apertar Shift, ele vai correr direto até o momento que eu pegar e simplesmente apertar de novo, ele vai continuar correndo até esse momento, tá? Então, é bem melhor. Se resumindo, como é pra quem tem alguma dúvida, eu acho isso muito bom. Então, só falando aqui, recomendando no começo do vídeo. Agora, bora lá, então, pessoal. O Zoco aqui, né? O Zoco vai só no braço, então, a gente vai utilizar aquela tática de atacar no ar, né? Porque é muito vantajosa contra ele, tá? E isso é tão bom que dá pra utilizar sem espada. Eu falo isso aqui desde quando a gente começou a jogar o jogo, então, é bem tranquilo. E esse foi o Zoco. Eu nem vou falar muito, porque o Zoco é muito fácil. Então, bora pro próximo boss. Agora, bora pra cá, hein, pessoal? Nela, a gente vai utilizar um pouco mais daquela tática, tá? De a gente atacar primeiramente, o primeiro hit vai ser no ar e avançando pra frente, que é resumindo isso aqui, ó. Pra quem tem alguma dúvida, lembrando que isso funciona também quando ela tá girando. Quando ela tá girando aí, ó, ataquei no ar, eu quebro, mano. É muito roubado. Pra quem não sabe se funciona desse jeito, tá? Eu super recomendo, porque é bem fácil de aplicar, tá? Então, se você tiver uma noção já de jogo, você consegue aplicar isso aqui facilmente, ó. E mais resumindo, ela tá com o primeiro hit no ar, que ela vai tentar muito de vez contra-atacar, então ela vai errar, ó. Inclusive, se ela estiver girando, dá pra você fazer isso aqui, tá? Às vezes é complicado de acertar, mas dá pra você acertar e meio que montar a combo a partir disso aí, ok? Outra coisa é você andar pra trás dela, porque se ela estiver defendendo, você vai pra trás e meio que quebra a defesa, porque ela não defende as costas, né? Isso é óbvio, tá? Então, é outra tática pra vocês, mas resumindo também, a Academy é muito fácil, ela não usa respiração, então a gente não vai sentir muita dificuldade enfrentando ela também, tá? Pelo menos eu não sinto tanta dificuldade em si, mas essa, no caso, foi a segunda boss aqui do vídeo, ok? Bora pro próximo. Tá, agora o Sabito, pessoal, é uma parada que você vai ver no Sabito, também dá pra aplicar no Tomioka, tá? Só que o que é mais complicado, que é o quê? O Sabito, ele usa muito a roda d'água e o Z, tá? Da respiração d'água, então o que acontece? Se você utilizar o Z, ó, ele utilizar o Z, ele fica aí meio que vulnerável, então se você for bem rápido e pegar e defender, na hora que você defender a habilidade dele, você já pode contra-atacar ele. E aquela parada, é muito fácil de você defender aquilo lá, então, cara, é bem tranquilo, tá? Até pegar aqui, ó, cadê? Ele defendeu ele, ó, beleza, ó, vou tentar fazer isso aqui, vou aplicar isso aqui em vídeo pra mostrar pra vocês que realmente funciona, tá? E como eu falei, como ele acaba utilizando, ah, uma parada também que dá pra fazer isso, aí fazendo isso, é isso aqui. Eu já vou logo mostrar isso aqui, porque eu não vou falar isso novamente em vídeo, porque senão hoje o vídeo vai ficar enorme, mas resumindo, vou até dar um combo nele completo aqui, ó. Eu acho que eu não preciso dizer como é que funciona esse combo, né? C, B, obviamente N, tá? Pra quem não sabe como fazer, eu já vou fazer novamente, tá? Pra vocês. Mas bora lá, pega aqui, ativa isso aqui, ok, né? Pessoal, coisa aqui agora, né? Ativa de novo, ih, acabou que ele contra-atacou. Mais um minuto, como é que funciona uma parada que eu vou fazer o vídeo todo, que é o seguinte, ele vai tentar pegar, ele vai tentar atacar, só que se eu estiver muito perto dele, ele já vai começar a atacar, ó. Só que você pode ver, ele vai atacar o ar, cara, mesmo estando com uma espada na mão. Então, isso é uma coisa que a maioria dos inimigos vão fazer aqui, é, nesse vídeo. Então, olha, novamente, cara, ele vai tentar defender, mano, é muito bom, cara, na verdade, é muito roubado essas paradas aqui. É um negócio que é tão simples, mas que muita gente não utiliza, tá? Mas realmente é fácil de você utilizar. Resumindo, o combo como é, rapaz? Eu vou logo, logo pro Zenitsu, aí eu mostro o combo lá nele, porque também é bem tranquilo de mostrar, tá? E é um combo que a gente vai fazer o vídeo todo, tá? Então, bora. Tá, o Zenitsu, ele já é um pouco mais chato, porque ele toda hora vai ficar usando aquele X dele lá, que ele pega e fica atacando, ó, ele utiliza isso aí, ele fica avançando, só que é uma parada interessante, gente, só, pera aí, que eu acabei, eu acabei puxando ele demais. Uma parada interessante, diz que a maioria das habilidades dele dá pra defender, tá? Então, você defende, recua pra trás, defende novamente, tá? Porque você vai querer defender apenas o M1 dele, usa a mesma, fica a mesma tática que você utilizou no sabido. Como é o combo? Levanta ele aí com LL, LR, né? Ativa o C, né? Depois vai fazer a mesma coisa, B pra baixo, tá? B pra baixo, pra você acertar. Depois vai fazer a mesma coisa, e N no A. Você vai querer segurar o N pela quarta vez, depois grito, tá? Você vai esperar um pouquinho, porque o cordal do grito é bem alto, tá? E se você esperar direitinho, você consegue utilizar novamente no meio do combo o Sei. Então, é muito, mas muito bom, rapaziada. Esse é meio que o combo que eu vou fazer o vídeo todo, tá? E o Zenitsu não é tão complicado, então eu não vou nem mostrar tanto em vídeo. Mas, olha, a mesma coisa literalmente, rapaziada. Mesmo que você seja um level um pouquinho mais baixo, você consegue aplicar essas coisas, tá? Então, acho que não vai ser tão complicado, então eu não vou nem mostrar tanto em vídeo isso aqui, ok? Mas, resumindo, é desse jeito aqui. Bora pegar aqui, ó. Cadê avançar nele? Nossa, o Zenitsu é chato por causa disso. Ele avança muito, cara. Tem muitos ataques que são meio complicados de acertar nele perfeitamente. Então, faz isso aqui, ó. Beleza? O combo normal aqui dele de novo, né? Beleza? O normal. E pronto, esse foi o Zenitsu. Agora, bora pro próximo boss. Bom, como tá de dia, eu não vou poder enfrentar o Slasher, tá? Que seria o dia agora, mas depois, quando ficar de noite, a gente enfrenta ele. Mas, bora aproveitar logo pra ir no Sabito. Cara, o Sabito é um negócio chato, porque, cara, ele expama muita habilidade. Parece até que ele é quebrado, de certa forma, mas você vai querer fazer a mesma coisa dele atacar no ar, tá? Você pode fazer isso aqui de novo, tá? Então, olha, mano. Olha. Eita, bugou! Mano, ó. Olha esse jogo, véi. Meu Deus, mano. Não sei se a minha Net ou é o jogo que tá fazendo isso, mas, beleza. A gente aceita simplesmente, né? Mas, beleza. Pega aqui a habilidade, tá? Aqui quatro vezes pra dar o tempinho, né? De a gente pegar e utilizar o rugido e possivelmente utilizar o C de novo, né? Beleza? Fez isso aqui, ó. Ok. Deu pra utilizar agora aqui o C, né? Beleza. Ok, né? Deu um combo legal aí. Deu um daninho entre sete hits. Foi bom, foi bom, foi bom. Isso aí, ó. Como você pode ver, mano, ele erra praticamente todos os ataques dele. É o mesmo. Se ele tá com alguma habilidade e você defende e recua pra trás, tá? Cadê? Pera aí. Se não me engano, dá pra defender isso aqui, ó. Aí, dá pra defender. Você pega e recua pra trás aí pra você, né? Não dá aquela bobeira dele e continuar te atacando, ok? Então, é bem tranquilo, rapaziada. Cadê? Faz isso aí agora, né? Beleza. Combo aqui normal. Boa, né? E a outra habilidade que ele utiliza fora esse aí que ele dá o 10 pra frente, pessoal. É a que esse... No caso, que ele dá um corte no chão, se não me engano. Deixa eu até ver se ele vai utilizar. Eu acho que ele não vai utilizar, mas é um corte que ele dá no chão que também é chato pra caramba, mas... Sei lá, não te preocupa muito com aquilo não. Basta você defender e dar uma recuada pra trás que você consegue facilmente enfrentar o Sabito também. Tá sabito já. O Saneme, tá? Então, também o Saneme é bem fácil. Agora, bora pro próximo aqui. Se eu não me engano, bora pra Shinobu, né? Já que tá de manhã. Ok, pessoal. Bora lá então enfrentar a Shinobu que já a gente já vai poder ir pros próximos bosses, tá? Mas a Shinobu, pessoal, ela é bem chata. A maioria dos ataques dela quebram defesa, como é o caso disso aqui, ó. Cadê? Ah, uma parada interessante você fazer nela é isso aqui, tá? É a mesma coisa que você fez no Saneme, fez no... Você vai querer fazer isso aqui, que é esperar ela atacar no ar, tá? E dá pra você tirar um proveito maior dela. E só lembrando, por que que ela é tão complicada? Eu acho que ele vai pegar e falar Nossa, eu fico perdendo muito pra Shinobu. E é comum, cara, você perder pra ela porque o que acontece é a Shinobu. Ela tem muita vontade porque a Katana dela é simplesmente a melhor do jogo. Então, atualmente, né? Então é bem fácil dela pegar e te calterar. Mas as habilidades dela começam daí, quebram defesa, tá? Você não consegue defender aquilo. E se você defender errado você vai pegar, né, cara? E ela vai te acertar atrás, ó. Pegou, foi de frente, cara. É muito chato. Ela fica tipo, mandou, ó. Mas como você pode ver ela tenta atacar de longe porque, mano, a Katana dela tem um alcance tão grande que ela é capaz de acabar acertando, sabe? É bem chato. Tá com a habilidade, nossa, é muito chato. Ela é ágil. Ela é ágil pra caramba. Mas resumindo, faz basicamente o que você vai fazer lá no Sanami que você vai fazer aqui que é você pegar, defender aqui, recuar pra trás, esperar dar o alcance dela. Eu dei o alcance dela e ela vai começar a atacar no ar bem de longe porque realmente, velho, essa parada é ao mesmo tempo que ajuda ela porque a Katana é braba demais, né? Pode atrapalhar nesse quesito, né? Então acaba que aí, ó. Shinobu, bem tranquila também. Cara, é tudo questão realmente de hitbox. Se você souber a hitbox dos personagens vai facilitar muito a dificuldade em si deles, tá? Mas agora que a gente enfrentou a snow, bora pra alguns bosses onis, né? Porque agora que tá de noite a gente vai aproveitar um pouquinho e bora deixar o Tomioka que é o último slayer por último, tá? Então bora enfrentar agora possivelmente Slash Nezuko. Bora pra Slash e a Nezuko que são bem tranquilos. Beleza, bora eu tô aqui com a Nezuko, né? Rapaziada Nezuko, a habilidade mais chata dela é o Z. Literalmente que ela pega e dá aquela bobinha. Ela sempre tenta sentar atrás de ti pra puxar pra perto. Então ela sempre vai tentar te combar. Mas que ela dá, ó. Exatamente isso aí, ó. Mas pegou aqui, ela vai dar essa corrida, rapaziada. E o que acontece? Você defende a corrida e corre pra trás, ó. Pega e corre pra trás e ela vai fazer basicamente a mesma coisa da Shinoba. Ela vai tentar atacar de muito longe às vezes. Então o que eu vou mostrar pra vocês agora? Pega aqui, ó. Bora dar o combo primeiramente completo e aproveitar, ó. O que ela vai fazer? Você pega e defende isso aqui, né? E agora o que você vai? Você vai ficar andando pra trás, ó. Porque ela vai simplesmente ficar atacando o ar. É muito engraçado. Tem muita gente que não sabe fazer isso, mas é o básico do básico, cara. Ela é ágil também. Então tenta pegar e acertar o mais rápido possível, ok? Ah, uma parada você pode mirar também e você ir pra baixo. Então eu acabei mirando pra baixo pra mostrar isso aí. Mas não é, mostra não. Eu fui na cagada. Eu não tinha mirado certo e acabou foi pra baixo. Mas funciona também até melhor pra segurando você atacar reto. Porque eu, por exemplo, erro muitas vezes quando eu tô atacando reto. É como você pode ver. Ela sempre vai querer fazer que ela ia puxar pra perto. Ó, muito chato, cara. Muito chato. Mas resumindo, pega aqui, ó. Defende aqui, ó. Beleza? Ela vai ficar dando hit no ar, ó. Ela não sentou nenhum hit, cara. É triste isso aí. Fácil dar nisso, cara. Mas é muito bom você aproveitar isso porque acaba facilitando muito ela. Então pega aqui, ó. Faz isso aqui novamente, ó. Beleza? Tô tentando dela aí. Ok, vai N. Beleza? N aí, né? Ok. Agora utiliza isso aqui. Beleza, né? Opa! Ah, não tava. Tava sem respiração. Nossa, não tinha verificado isso. Cadê? Bora pegar aqui, ó. E eu vou fazer novamente. Não, eu vou mostrar novamente só pra você ver o quão forte é essa tática. Cadê? Vai? Anda pra trás, ó. Anda pra trás, ela vai começar a atacar o ar. Fica vulnerável, véi. É ridículo isso, véi. Mas funciona. Então tá aí. Nezuko, agora bora pro Slasher. Agora que complica, pessoal. O Slasher eu acho ele um pouquinho mais difícil que a Nezuko, tá? Se você pega pra enfrentar a Nezuko você consegue tranquilamente. Mas o Slasher, cara, ele é enjoado porque a Nezuko já quebra a defesa muito fácil. O Slasher também. Só que ele tem muito ataque de aproximação e ele é ágil pra caramba, cara. Então a demo acha dele muito chata de se enfrentar. E aquela tática que a gente utilizou na Nezuko, ó. Ele quebra a defesa, cara. Ele quebra a defesa direto e não tem o que fazer pra você fazer. Olha isso aí, véi. É muito chato o Slasher, rapaziada. Ele vai pegar aqui. Bora até puxar ele não pra muito longe, ó. Beleza. Definei isso aqui, ok. Vai dar o combo completo aqui. Se eu não me engano, funciona. Tá aquela parada que você... Que eu acabei de mostrar na Nezuko lá de você ficando pra trás. Já que ele vai tentar te acertar um pouquinho de longe. Mas nele não funciona tão bem se eu não me engano, tá? Bora até pegar aqui e mostrar depois pra vocês. Só dar todo o hit completo aqui, né? Ou todo o combinho, né? Óbvio, né? Pega aqui, espera um pouquinho. Ok, agora vai aqui. Beleza. Não deu tempo de voltar assim, mas tudo bem. E o que acontece? Você vai pegar, ó. Bora fazer a mesma tática anteriormente. Que ele vai ficar aqui no... Ó, exatamente. Isso que é o mais complicado. Ele fica atacando tanta habilidade que você vai cair na maioria das habilidades dele. Que ele vai fazer, ó. Toda vez. Ele ataca isso aí várias e várias vezes, véi. Várias e várias vezes. Então o Slash é muito chato, mas tomando uma instância, defendendo. E você também pode pegar e fazer com o lado de um ataque no ar, tá? Que você realmente vence ele nessa troca. Você pode fazer isso também no Slash, tá? Que funciona muito bem. E é curioso, né? Ele é um inimigo um pouquinho mais avançado, mas dá pra fazer isso aqui nele, ó. É, é ridículo isso. Mas dá pra fazer. A melhor tática pra ele é isso aqui. Mas não faz o mesmo que tu pena neles porque tu vai ser solado por esse inimigo, tá? Mas esse foi o Slash. Agora bora pra qual? Yaba e Sussamaru? Bora lá. Ok. Agora a gente vai afetar aqui no caso Sussamaru e Yaba. Eu vou começar pela Sussamaru que ela é bem mais fácil, cara. Nossa, a Sussamaru é engraçada, né? A demo art dela é muito forte, mas ela em questão é um bagulho meio ridículo, cara. Porque parece que ela é bugada, ó. Mas aquele negócio. Ela quebra a defesa. Cara, esse negócio dela quebrar a defesa com um acerto é muito chato. Mas olha isso aqui, cara. Ela perde muito na trocação. A mesma coisa que você fazia lá no começo que você vai fazer aqui contra a Sussamaru. Cara, é ridículo. E se eu não me engano funciona também no Yaba, tá? No Yarraba. Eu tô falando o nome dele tudo errado, não. Mas funciona também no Yarraba, tá? Acho que é assim que eu falo o nome dele. Eu não lembro, na verdade. Mas tanto faz, né? Vai, tanto faz isso aqui. Bora pegar aqui, tá com essa habilidade. Ok, vai. Agora defende. Domingo ele quebra a defesa. Quebra a defesa ela, né? No caso, vai quebrar a defesa. Chata pra caramba, cara. Beleza, vai. Pula aqui agora, né? Não morrer, meu Deus do céu. Vai, vou, vou. Beleza, vai. Fazer de novo esse combo aqui básico, né? Ok, combinho básico aí pra ela, né? Boa. Ela tem 2 mil de vida. Ela que... Mano, aquela parada ela tem 2 mil de vida é muita coisa, rapaziada. Ela vai ser um pouquinho mais complicada pra rapaziada que do começo, né? Então, eu não recomendo que você enfrente ela muito, muito ela, tá? Mas é aquela parada. Ela taca meio que as mesmas habilidades e é aquela parada, ó. Ela perde muito. Cara, olha isso aqui. Eu vou mostrar pra você só uma vez, ó. Cadê? Pera aí, tacou a habilidade dela, né? Vai, deixa eu ter um pouquinho. Beleza, ó. Ela vai tentar atacar de longe. Às vezes ela consegue atacar de longe porque o alcance dela é muito bom, tá? Mas ela perde às vezes quando você vai dar o golpe no ar, cara. É aquele negócio. Essa é uma tática tão fácil, mas, né? Muita gente não utiliza às vezes. Então, fica a dica aí. O golpe no ar é muito brabo, cara. Dá pra utilizar até nos bosses mais difíceis que do jogo atualmente, véi. É muito, muito engraçado assim. Na moral, véi. Cadê? Faz aqui B. Ok. Tá com isso aqui agora C, né? Eu acho que dá pra utilizar o C agora. C. Eu acho que voltou agora a vontade de domar. Então, utiliza a vontade de domar. Voltou. Beleza. No caso aí, pega a respiração. E, beleza. Essa foi no caso aqui a Sussambra. Bem fácil, né, cara? Bem tranquilo mesmo. Bem fácil mesmo. Como ela não tem espada ou alcança muito longa, acaba que você pode fazer aquilo lá tranquilamente. O Iaraba defende. Você só vai querer defender aqui um pouquinho do Iaraba, né? Ele também quebra a defesa, só que ele é um pouquinho menos ágil do que ela, tá? Então, a maioria das coisas dele vai vir da demoar, realmente. É ridículo. A demoar dele é muito chata, véi. Muito chata mesmo. Como é que você faz? Defende aqui. Ele vai querer atacar às vezes no ar, ó. Ele pega aqui. Cadê? Vai. Bora mostrar pra vocês aqui. Se eu não me engano, dá pra fazer a mesma coisa que a Nesco faz, tá? Que é isso aqui, ó. Pega aqui, ó. Vai pegar. Você pega uma distância, tá? Se eu não me engano, o chute é o ataque dele que vai mais longe, tá? Aí você faz aqui, ó. Beleza, ó. Ele pegou, tacou de longe e você consegue pegar e atacar. Só que ele também perde pro M1, tá? Então dá pra você fazer também no M1. Que é o meu caso de agora. Eu vou tentar fazer no M1. Eu acho bem melhor de você estar fazendo isso aqui agora, né? Eu acho bem mais tranquilo. Então, a gente vai aplicar isso aqui nele. Mas dá pra fazer meio que a maioria das coisas que a gente mostrou em vida dá pra fazer nele também aqui, tá? Que ele é bem fácil. Não é um inimigo tão forte, não. Eu acho que o mais difícil deve ser o Tomioka pra rapaziada que tá começando realmente. Porque o Tomioka é chato pra caramba, cara. O Tomioka é meio embaçado em si, né? Mas tudo bem. Vocês já vão vejar ele lá. Mas esse aqui no caso seria o Yarraba, né? Ó, e como vocês podem ver aí, no caso o alcance dele é bem pequeno. Então, mano, o único golpe dele que ele costuma acertar é o chute, véi. É muito hilário isso aí. Na moral, é hilário porque quando você começa enfrentando ele pelas primeiras vezes e ele taca várias habilidades que você pode ver. Quando você começa enfrentando ele pela primeira vez ele pode ser um dos mais difíceis pra você. Mas depois que você pega essas táticas aí dele mano, fica um negócio tão fácil que chega ao ridículo, sabe? É meio ridículo isso. Mas tá aí também ele pra vocês verem como é que enfrenta ele, né, cara? Bem da hora também, ó. Pega aqui, dá o combo com cuidado nele aqui. Não tem respiração, então dá esse combo aqui. Beleza. Agora defende, ó. Ok. Uh, nossa, ele quebrou minha defesa, tudo bem. Ah, e onde que a habilidade dele que vai meio que quebrar sua defesa vai ser aquilo ali, tá? Rapazes, aí que no caso aquele lá que ele bate no chão que é chato pra caramba. Nossa, essa habilidade dele é ridícula, véi. Mas tudo bem, vai. Bate aqui nele. Ok, né, bateu ali. E pronto, esse foi o Yahaba. Olha aqui, ó. Até droppou uma poção. Pega a poção pra depois a gente fazer mais seleção final, né? E agora bora pro último boss aqui do vídeo que é o Giyomei. No caso, o Giyomei já. O Giyotomioka, né? Bora lá pra ele rapidinho, pessoal. E mostrar como é que enfrenta agora o Hashira da água, né? Possivelmente o boss mais difícil pra maioria dos players. Bora lá. Tá, agora, pessoal, bora enfrentar aqui o Tomioka, né? E o Tomioka, por que que ele é tão chato? Porque tem vários inimigos em volta. Ele sempre tem um alcance maior de vista. Eles simplesmente começam a seguir antes do Tomioka. Então, por exemplo, tô bem longe aqui, ó. O Gunda, ele vai começar a me seguir do nada. E o que acontece? Qual é a tática? Você enfrentar primeiramente eles. Dá pra enfrentar eles tranquilamente como eles são bem mais fracos que o Tomioka. Então é bem fácil. E como se faz? Aí pega aqui, chega aqui perto e não chama o Tomioka, tá? Não chama ele, ó. Pegou aqui. Se você conseguir chamar ele antes, dá pra você aplicar a estratégia lá. Mas, resumindo, puxei ele aqui se você quiser fazer com mais segurança. E, se eu não me engano, ele até... Ele tá no nível dos Zeniths na questão da quebra de defesa, eu acho, por aí, né? Então não deve ser tão complicado. Mas olha ali, cara, eu errei meio, amigo, cara. Que negócio feio, véi. Que negócio feio, mas beleza. Ganhei de um aqui. Bora chamar o outro bem ali, ó. Cadê? Não chama o Tomioka, obviamente, né? Não bora chamar ele aqui rapidinho, né? Chama aquele ali rapidão, né? Pra mostrar pra vocês como é que faz, ó. Chama ele aqui. Meu Deus do céu, mano. Olha o Tomioka vindo aqui pra cima, véi. Que isso, véi? Parece que é de propósito que esse... Parece que é de propósito que ele tava fazendo, mas peraí. Vai, tá aqui no chão. Ok, tá aqui no chão aí. Puxou pra perto de mim. Boa. Ah, beleza. Mas, resumindo, pessoal. Chama aqui o Tomioka. Você vai querer chamar ele pra cá, pra esse lado bem aqui. Porque atrás dessa montanha que, no caso, separa esses dois lados aqui. Nesse lado, ele não chama os inimigos dali. Então, mesmo que ele renasça, eles não vão pra vir pra cá. Só aquela parada. Não toma, não atravessa essa rocha aí porque no momento que você atravessa, no caso, que o Tomioka atravessa ela, ele consegue, tá? Ele vai acabar pegando e sendo aqui. O que acontece? Na hora que ele fizer esse golpe aí, você avança porque você vai ter a vantagem no ataque, tá? Do M1. Então, você faz isso aqui, ó. Bem fácil, né? O Tomioka, ele é um pouquinho mais difícil. Então, você vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado nele nas habilidades. Ele tem a Roda Daga e, se eu não me engano, dá mais dano do que a do Sabito, tá? Então, é bem chatinho. Ele é o que tem mais de vida atualmente no jogo. Mas, uma estratégia que eu gosto de utilizar nele é o seguinte. Vai, pega a distância dele aqui, ó. Pega a distância dele. Na hora que ele utiliza essa habilidade bem, ó. Pegou, utilizou o último golpe, você avança. Avançou aqui porque você vai ter a vantagem, né? Obviamente, no M1. Muitas das vezes. E você consegue pegar e dar um combo completo nele, ok? Então, pega aqui, ó. Roda Daga a gente aceita. Não dá pra defender isso aí, infelizmente. Então, a gente só aceita, ó. E quando ele tacar a outra habilidade, ele é aqui. Aquela lá que eu quero que ele taque, ó. Cadê essa daí? Não. A outra lá. Vai, taca a outra habilidade. Ah, beleza. Agora eu quero que ele taque e ele não vai tacar, né? Ok, né? A Roda Daga, uma parada que você pode treinar é você tentar desviar dela. No caso, você tentar defender ela no timing, tá? Que se você defender no timing, como vocês sabem, você consegue bloquear, tá? Ela e assim, deixando ele estunado. Mas é bem complicado e eu, sinceramente, não tô muito afim de aprender, não, cara. Porque, dependendo de como eu for jogar, eu acabo enfrentando ele tão facilmente que nem compensa, de certa forma. Ok, então, peraí. Beleza, ganho isso aqui. Ok. Tá comendo ele completo aqui agora, né? Cadê? Ele acabou atravessando ali. Eu ia puxar ele pro lado. Acabou que, de novo, ele fez isso aqui do Kicktime Event, né? Tudo bem, mas aquela parada. Não deixe ele atravessar essa rocha. Porque se ele atravessar um pouquinho só, ele já deve voltar. Então, bora puxar ele pra cá, pra perto, pra não acontecer isso aí, né? Então, pé aqui, dá o Hit nele aí. Beleza, né? Puxa ele pra cima. Ok, isso aí agora. Ok, né? Agora pé aqui. B, né? Fiz o B aqui. Beleza, utilizou o B. Espera um pouquinho. Agora vai. E acaba com o V. Beleza, tudo bem? Acabou com o V. O V também dá pra fazer como, se não me engano. Só que é meio complicado. Eu acho meio enrascado. Então, não faço, né? Mas comentário também final, isso aí. Mas beleza. Ele vai de novo a roda d'água. Ele vai tacar de novo possivelmente aquela habilidade. Lá, peraí. Calma. Vai, defende aqui. Beleza. Vai, vai. Utiliza novo isso aí. Ah, droga. Agora que eu quero que ele taca habilidade, ele não taca, né? Aí, beleza. Tá com isso aí. Ok, vai. Tá com isso aí. Agora avança, né? Beleza. Avançou aqui. C. Beleza, né? C aí. Ok. N. Beleza. 1, 2, 3, 4. Agora avança nele aqui de novo, né? E pronto. Esse foi o último boss até então disponível aqui do Project Slayer. O Gil Tomioka, rapaziada. Agora, pra vocês verem. É aquela parada que eu sempre falo pra vocês em todo vídeo que eu trago desse jogo. Não é difícil. Se tu tiver uma noção de hitbox aqui do jogo e tal, você nem vai ter que usar em si tanto a sua respiração. Óbvio que ela é muito importante, de certa forma. Mas no começo, essa informação ajuda pra caramba, ok? Como eu falei no começo do vídeo, o intuito desse vídeo vai ser ao mesmo tempo que servir e não servir de guia, porque eu não diretamente vou estar ensinando vocês, né? É mais um negócio meio pra diversão e pra mostrar também esse tipo de informação, combi e tal. Mas eventualmente vai ter vídeos únicos só pra isso, tá? Com todas as respirações, obviamente. Mas comenta o que vocês acharam aí, pessoal. Foi bem fácil, cara. Eu tô level 97, mas até quando eu tava level 50 era bem tranquilo de fazer isso, então foi bem tranquilo. Mas foi esse o vídeo, pessoal. Comenta o que vocês acharam. Comenta qual é a próxima respiração que vocês querem ver num vídeo nesse estilo aqui. Mas é isso. Muito obrigado, pessoal. E eu vejo vocês até o próximo vídeo de Project Slayers aqui no canal. Tamo junto e até a próxima, pessoal. Fui! Tchau! 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 Tchau!